Boa tarde pessoal, estou aqui na loja Impera, essa semana a gente vai falar do dia dos namorados. A gente tem aqui na loja uma infinidade de produtos para oferecer para vocês, começando com as cestas, a gente tem as cestas com vinho, com frios, chocolate, esfumante, são muitas opções, fadas, flores que a gente não pode deixar de falar também, a gente tem várias opções em flores, os buquês também, que também é um presente que registra o dia dos namorados também, então assim, precisando de um buquê de flores, uma flor para fazer todo aquele encanto nesse dia, a gente tem para oferecer também. Pessoal, dá uma olhadinha nessas cestas aqui, essa aqui é mais uma opção de cesta com frios, né, com vinhozinho, cesta com balão, vinho, perfume também a gente tem, ursinho, chocolate, então assim, é uma infinidade de opções. Pessoal, dá uma olhadinha aqui, a gente tem os whisky, a gente tem vinhos também, os chocolates também, a gente tem muita coisa, tá? Agora, para esse dia dos namorados. Pessoal, na verdade, hoje eu estou aqui também para falar do nosso sorteio que está acontecendo no nosso Instagram, né, no arroba compra Impera. O que eu quero mostrar para você, o que a Impera vai sortear? Vai sortear esse perfume aqui, Olímpia, é um perfume maravilhoso, feminino, vai ser o primeiro sorteio, tá? O segundo sorteio vai ser esse perfume aqui, ó, o Antônio Bandeiras também. Então, assim, para vocês concorrerem, vão lá no nosso Instagram, segue lá o nosso perfil, confere lá todas as regrinhas para vocês ganharem esse perfume aqui, ó, porque é um perfume maravilhoso. E para o dia dos namorados, né, aquele que quer presentear com perfume, a gente tem várias opções aqui também, né, pessoal? Lembrando também que a gente tem uma linha bem grande de pijamas também, pijama quentinho, eu tenho pijama masculino, pijama feminino, a gente tem os roupões também, tá? Então, assim, é muita coisa legal que a gente tem, tá? Dá uma olhadinha aqui nesses kits de perfume também, que chegou agora aqui no Impera. Pessoal, aqui a gente tem outras opções, tá? Aqui tem opções de kits de vinho também para vocês, tá? Muita coisa bonita, ó, dá uma olhadinha assim, ele é um livro, olha que lindo esse também, tá? É muita coisa bonita. Dá uma olhada nesse aqui também, olha que lindo, né? Então, assim, é muita coisa legal, é muita coisa bonita, tanto para ela como para ele. Então, gente, dia dos namorados, a gente vai estar aqui na loja, atendendo até as 17 horas. Lembrando que a gente faz entrega, precisa que a gente entrega, a gente faz a entrega para você. Vem aqui e escolhe o presente ou entra em contato pelo nosso lápis também, tá? Um abraço para vocês e venham aqui escolher o presente da pessoa amada. E aí E aí Obrigado.